Olá, senhores, eu sou o Victor Victorelli, estamos aqui então para mais um vídeo da nossa série de Logic Peels, e no vídeo de hoje a gente vai resolver aqui um puzzle lógico. Esse aqui é o primeiro puzzle de lógica que eu resolvo aqui na nossa série de Logic Peels, então espero que vocês gostem. Vamos aqui para a minha tela então para a gente conhecer. Pois então, pessoal, antes da gente conhecer aqui o puzzle do Rei Jorge, vamos entender como que funciona a regra da substituição de identidade. Esse exemplo que vocês estão vendo aqui é o seguinte, o homem é um animal racional, Pedro é homem, logo Pedro é animal racional. Vocês percebem que a gente está utilizando aqui na primeira premissa a cópula é, o verbo é, e essa cópula aqui ela geralmente vai funcionar exatamente como indicativo de identidade. Você está dizendo aqui nesse caso que o termo, o sujeito homem, se identifica com o predicado animal racional. Nesse caso a gente tem exatamente uma definição lógica, você vai ter aqui o gênero próximo e a diferença específica. Essas são as duas partes de uma definição lógica que vão definir exatamente a espécie homem. E assim a gente tem uma identidade entre sujeito e predicado, a gente consegue aplicar normalmente a regra da substituição de identidade, que acontece de forma muito simples. Aqui a gente está dizendo na segunda premissa que Pedro é homem, e como homem se identifica com o animal racional, como a gente viu na primeira premissa, a gente pode na conclusão substituir o termo homem por animal racional. E assim a gente consegue concluir por fim que Pedro é um animal racional. Basicamente essa regra da substituição. Dando um segundo exemplo agora, pessoal, a gente tem o seguinte, Maíra é a moça mais bonita da cidade. Ele conheceu Maíra, logo ele conheceu a moça mais bonita da cidade. Nesse caso a gente não tem exatamente uma definição, a gente não consegue definir um ente singular como a gente já sabe. Objetos singulares são indefiníveis exatamente pela razão da sua singularidade, então a gente só consegue no máximo descrever. Nesse caso a gente faz exatamente isso, a gente descreve a Maíra aqui nesse caso do nosso exemplo por uma descrição definida como chamava o Russell. Então a gente diz que Maíra se identifica com essa descrição definida, moça mais bonita da cidade. E apesar disso aqui não ser uma definição, a gente consegue sim perfeitamente aplicar a regra de substituição. Então a gente diz aqui na segunda premissa ele conheceu Maíra, a gente consegue perfeitamente substituir na conclusão por moça mais bonita da cidade. E a mesma coisa pode ser feita com qualquer espécie de sinônimo. Se essas duas palavras ou descrições ou termos ou conceitos designam a mesma coisa, denotam o mesmo sentido, definido, então você vai conseguir aplicar essa regra aqui. Mas agora que a gente entendeu como funciona essa regra, vamos conhecer o puzzle do rei Jorge. E para isso vamos supor o seguinte cenário, vamos supor que existe o rei Jorge e ele quer saber se o Scott é o autor de Waverly. Como o Scott é de fato o autor de Waverly, os termos eles vão possuir um mesmo referente e portanto vão ser idênticos. Nesse caso aqui o autor de Waverly vai funcionar exatamente como uma descrição definida que vai designar a mesma pessoa, o mesmo indivíduo que Scott. E assim se a gente aplicar a regra que a gente viu de substituição, a gente vai poder converter esses termos idênticos numa proposição seguinte, rei Jorge gostaria de saber se Scott é Scott. O argumento ele vai ficar da seguinte forma, o Scott é o autor de Waverly, rei Jorge quer saber se Scott é o autor de Waverly, portanto rei Jorge quer saber se Scott é Scott. Aqui a gente substitui o autor de Waverly por Scott. Só que a gente percebe já desde o início que tem alguma coisa de errado nesse argumento, tem alguma coisa que não tá casando muito bem. O problema que acontece é o seguinte, fato é que ninguém duvidaria que o Scott é o Scott, a gente já sabe disso pelo próprio princípio da identidade, então A é igual a A sempre. E apesar disso é possível sim uma dúvida genuína acerca da autoria de um livro. Então dessa forma, apesar desse argumento ele parecer utilizar corretamente as regras de inferência, ele vai conter duas premissas verdadeiras e uma conclusão falsa, o que é impulsivo no argumento válido. Então certamente existe algum problema nesse argumento que a gente não consegue perceber nesse primeiro contato, e o que a gente vai fazer exatamente nesse vídeo é tentar descobrir qual que é esse problema. Então primeiro de tudo, pessoal, existem basicamente duas interpretações possíveis dessa segunda premissa que a gente viu. Pra gente formalizar essa segunda premissa, a gente vai utilizar um operador modal K, que vai significar rei Jorge quer saber se. E assim a nossa formalização fica da seguinte forma, essa aqui como a gente viu a nossa segunda premissa, a gente pode interpretar dessas duas formas. Aqui a gente tá utilizando lógica modal de primeira ordem. A primeira a gente diz, existe algum X, tal que X é o único autor de Waverly. E o rei Jorge quer saber se o Scott é esse X, é esse autor de Waverly. E a nossa segunda interpretação fica da seguinte forma, rei Jorge quer saber se existe algum X, tal que X é o único autor de Waverly, e Scott é esse autor de Waverly. Então mesmo que você não tenha entendido exatamente qual que é a diferença entre essas duas proposições, você percebe que tem alguma coisa que tá diferente, a começar pela própria posição aqui desse operador modal K. É a única diferença aqui nessas duas proposições. Agora vamos entender aqui mais ou menos qual que é a diferença entre essas duas proposições. Primeiro vamos entender o que acontece de fato na realidade. A gente tem Scott, que vai ser uma constante individual, e a gente vai ter autor de Waverly, que vai ser exatamente uma descrição definida. Nesse caso aqui, esses dois termos, esses dois nomes, esses dois signos, eles vão designar uma mesma substância, eles vão denotar um mesmo significado, um mesmo indivíduo. Essa substância que eu tô falando, a gente tá simbolizando aqui por essa bolinha rosa. E então a gente tem aqui dois termos como se fossem sinônimos nesse caso. Agora então, vamos entender exatamente o significado daquelas duas interpretações que a gente viu. Essa primeira interpretação, pessoal, tá dizendo o seguinte, você tem esses dois nomes novamente, esses dois nomes designam uma mesma substância, o mesmo indivíduo, o rei Jorge sabe disso. Só que nesse caso, a dúvida dele é em relação à substância mesmo, ao indivíduo mesmo. Então, ele quer saber exatamente se esse indivíduo é igual a esse mesmo indivíduo, ou seja, se o Scott é igual ao próprio Scott. E como nesse caso, essa substância, esse indivíduo pode ser chamado por esses dois nomes, esses dois nomes são como que idênticos. Então, você pode tanto utilizar nessa formalização Scott como autor de Waverly ou um indicado e assim por diante, vai ter o mesmo significado. Então, vocês percebem aqui que essa interpretação, ela dá ênfase no próprio objeto que é designado por esses nomes. Então, o nome dessa interpretação aqui vai ser Dere, que significa da coisa, do objeto. Essa aqui vai corresponder à nossa primeira formalização que a gente viu ali em cima. E aí, nesse caso, pessoal, fica muito claro que essa premissa aqui vai ser falsa nessa interpretação. Por quê? A verdade lógica é exatamente a adequação do intelecto à coisa. E nesse caso aqui, essa proposição que diz que o rei Jorge quer saber se o Scott é o Scott, ou se o Scott é o autor de Waverly, ou se o autor de Waverly é o autor de Waverly, ela não está adequada à realidade, ela não é verdadeira nesse sentido. Porque não é exatamente isso que o rei Jorge quer saber, como a gente vai ver na próxima proposição. Então, a gente pode dizer, nesse caso, que essa interpretação está errada exatamente porque essa premissa aqui seria falsa. Não é isso, de fato, que o rei Jorge quer saber, ou seja, se esse indivíduo se identifica com ele mesmo. Então, a gente vai para a nossa segunda interpretação aqui, que é a seguinte. Você tem essa descrição definida ao autor de Waverly e você vai ter essa constante individual Scott. E no caso, a dúvida do rei Jorge, como a gente sinaliza aqui por essa interrogação, é exatamente se o Scott é o autor de Waverly. Ou seja, se esses dois termos são termos idênticos. Percebam aqui que, nesse caso, a dúvida anterior é desse caso aqui. Ele quer saber exatamente se esses dois termos aqui são idênticos. Se eles denotam essa mesma substância aqui embaixo. E essa interpretação é o que a gente chama de dedicto, ou seja, do dito, da palavra. Então, nesse caso aqui, o rei Jorge quer saber se o Scott é o autor de Waverly ou ele não é o autor de Waverly. Se ele escreveu, de fato, esse livro ou não escreveu. Apesar de saber, sim, obviamente, que o Scott se identifica com ele mesmo. E nessa interpretação aqui, pessoal, a gente vai ter uma premissa verdadeira. Então, realmente, é isso que o rei Jorge quer saber. Essa proposição realmente, de fato, está adequada à realidade do que o rei Jorge quer saber. Mas, no entanto, a gente vai ter um argumento inválido, pessoal. E isso acontece pelo simples motivo dessa conclusão aqui não ser equivalente a essa segunda premissa que a gente viu no começo. Como a gente percebeu aqui pelas interpretações possíveis dessas proposições, é óbvio que essas duas coisas não significam a mesma coisa necessariamente. Na interpretação dere, sim, essa proposição aqui é igual, ela é idêntica a essa conclusão. Mas, na interpretação de dicto que a gente acabou de ver, essas coisas são coisas diferentes. E a gente só consegue aplicar, como é óbvio, a regra da substituição em proposições que são idênticas. Porque, literalmente, a única coisa que ela vai fazer é substituir um termo dentro de uma proposição e conservar todo o resto dessa proposição. E, portanto, se essas duas proposições aqui têm interpretações formais diferentes, não dá para dizer que você consegue derivar essa conclusão dessa proposição anterior simplesmente com a regra da substituição. E também há um outro problema, que já foi muito discutido em toda a literatura da lógica, que é em relação ao uso da identidade em contextos de lógica modal. Nesse caso dessa proposição que a gente viu aqui, que foi formalizada inclusive pelo James Garson no seu Modal Logical for Philosophers, a gente percebe que o operador modal K entra no começo dessa proposição aqui. E a gente simplesmente não pode aplicar a regra da substituição dentro do escopo de um operador modal, porque isso geraria diversos casos contraintuitivos, como esse que eu vou colocar aqui na tela. Então, existe sim uma restrição da regra da substituição de identidades, que é exatamente ela não poder ser aplicada dentro do escopo de um operador modal. Então, essa regra não pode ser aplicada livremente. Tem certos contextos que você não consegue utilizar, porque isso envolve uma distorção do significado. Então, pessoal, sintetizando aqui, concluindo esse vídeo, esse puzzle vai ser inválido, porque, conforme a gente viu, na restrição da substituição de identidades, a regra não pode ser aplicada dentro do escopo de um operador modal. E o segundo motivo é que, se você interpretar da maneira correta a segunda premissa e a conclusão, elas não vão ser formalmente equivalentes, impossibilitando essa substituição também. Então, por essas duas razões, esse puzzle vai ser inválido. Então, isso aqui foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente aprendeu aqui, então, nesse vídeo, duas interpretações possíveis de uma proposição, que é a dere e a dedicto, a dere basicamente atuando sempre no predicado ou no objeto da proposição, e a dedicto atuando, geralmente, no começo da proposição, tendo toda essa proposição dentro do seu escopo. A gente também entender um pouco das nuances da regra da substituição e da identidade, entender um pouco do seu comportamento e a sua principal restrição. Se você gostaria de ver mais puzzles aqui no canal, peço que você curta esse vídeo. Se você quiser, pode sugerir aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!